Ai, eu fui muito humilhada, eu fui muito, muito, muito humilhada. A Carmen também me humilhou. A gente não sabe quando os quatro vai morrer em um ano. Pode não ser você, né? Eu não quero que seja você. Eu vou... Eu vou deixar esse abajor aqui, aceso. A Carmen, ela disse que você gosta de mim. Foi a única verdade que ela disse essa noite. Eu tô apaixonada por você. Só pra ver se não é um sonho. Você ficou ou não ficou com a Sirigaita, neném? Você quebrou a promessa do santo. Eu sou fraco. Ele também tô aqui. Paula, eu acho melhor você ir embora, né? Você transformou uma noite assustadora num momento divino e eu nunca vou esquecer. Ei! Ô, ô, ô! O que você quer fazer isso aí? Aqui que guarda o santo proibido. Que susto! Saudade de você. Eu não posso me aproximar de você. Tô feliz. Eu fiz uma promessa, entendeu? Promessa quebrada não vale mais nada. Não dá pra mexer com o santo, não dá. Mas olha, o santo não vai poder culpar você. Mas se eu te atacar dentro dessa banheira? Não faço não, Paula, não faço não. Não, 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 não. Eu não acredito. Mas Sirigaita é assanhada. Você esqueceu da promessa do santo, neném? Você precisa de um psiquiatra pra resolver os problemas dessa família aqui. É melhor você sair, Paula. Eu vou embora. Mas eu volto. Eu volto porque eu não desisto nunca. Ok. Ai, coisa linda, velho. Vamos comemorar? Não, Paula, não, não. Eu não posso beber também, não, porque faz parte da promessa. Mensagem da Bettina. Ela tá dizendo aqui que a Flávia tá metido numa confusão. Vem, 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 vem. Não, 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 pera aí, pera aí. Que a Flávia tá correndo risco de vida. A gente vai ter que ajudar a Flávia. Por quê? Se ela não é nada dura, nada minha. Por quê? Acontece que a gente morreu junto, lembra? Não acredito em nada disso. Eu vou ajudar a Flávia. O lugar é aqui perto. Opa! Sumido. Não, então, a gente tá com um pouquinho de pressa, então pode ser a estanda. Falou só uma mulher estanda, eu sou Paula Terrade. Tá bom, tá bom, então pode ser a Golden Superluxo Mega Blast. E bate um bolão, sua mulher tem bom gosto. Uuuuh! Nossa, mas a Tijuca pode guardar boa e surpresa. Gostei dessa cama. É melhor a gente manter o foco. Lembra que a gente veio aqui pra salvar a Flávia das mãos de bandidos. Eu vim aqui por causa de você. Paula. Neném, o Celso foi o grande amor da minha vida. Mas depois dele eu nunca mais encontrei ninguém. Até você aparecer. Não, não faz isso, não. Não, 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 eu não vou, eu não vou, eu não vou porque eu não posso. Eu tenho a promessa pro santo, olha quem tá aqui, o santo eu não posso. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, quem quiser assistir a história sem precisar assistir os meus comentários, é muito simples. É só vocês interromperam o vídeo por aqui e assistirem a próxima parte que eu vou postar. Tá bom, queridos? Como eu disse, daqui pra frente são só os meus comentários. Não tem mais novela lá na frente, tá? Cacela o vídeo por aqui. E é isso, obrigada de nada. Hello, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte 4 está na parte 5, que eu vou postar amanhã aqui no canal, exatamente. Vocês ouviram perfeitamente bem. Eu vou postar amanhã e não hoje, porque, bom, hoje nós já cumprimos a meta, né? Que são 4 vídeos. Então, amanhã a gente continua a postar essa história, então fiquem muito atentos. Mas antes de eu começar aqui a falar sobre a parte 4 em si, eu queria explicar como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado canal. Bom, queridos, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Portanto, quem quiser assistir a história sem precisar assistir os comentários é muito simples. É só vocês se focarem nos primeiros minutos, assistam os primeiros minutos de cada parte e aí quando eu começar a falar, sentam-se livres para cancelar o vídeo e assistirem os primeiros minutos da parte seguinte e assim sucessivamente. Você já entende, né, pessoal? Então, se eu falo pouco ou se eu falo muito, isso é totalmente irrelevante, porque vocês têm a possibilidade de não me assistirem, já que eu comento no final do vídeo. Onde, onde? Exatamente, no final do vídeo. Por isso, se eu falo muito ou se eu falo pouco, isso não tem importância nenhuma, porque eu falo no final do vídeo, sabe? E vocês têm a possibilidade de não me assistirem, não custa nada. Assistam os primeiros minutos, terminou a história, comecei a falar, sai do vídeo e assista a parte seguinte, que é a continuação da história, tá? E atenção aqui. Os primeiros minutos são curtos, mas são completos, sim, diferente do que muitas pessoas dizem por aí, são completos, uma parte é a continuação da outra, não tem nada fora do lugar, não tem nada desorganizado, amados, e eu posto quatro vídeos por dia aqui no canal para compensar, porque eu sei que eles são curtos. Então, é muito importante que você já ative o sininho para que o YouTube vos notifique toda vez que eu posto um vídeo, tá? Porque às vezes eu posto quatro vídeos e o YouTube não tem vos notificado porque o vosso sininho não está ativo. Atenção que não é obrigatório, quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa fazer isso. Essas informações eu dou para as pessoas que gostam do canal, que gostam das histórias, inclusive, pessoal, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus. Que está chegando gente nova aqui no canal, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio, que Deus vos abençoe, e eu espero muito que vocês gostem do canal e que, obviamente, também gostem das histórias. Antes que eu me esqueça, lindos de Jesus, sigamos no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem nesse link, que será o redirecionado do meu Instagram. E também eu queria pedir muito que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com o boy, o link está fixado no primeiro comentário, eu ficaria... Muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, queridos. Então, agora sim podemos comentar aqui sobre a parte 4. Mas, na parte anterior, vocês viram o que aconteceu? Que a Paula foi procurar o neném, que ela... Ela estava insistindo nesse negócio, nessa proposta de trabalho. Que o neném não queria porque não queria, porque, segundo ele, queria ser jogador e não modelo. Mas aí a Paula continuava aparecendo, 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 até que chegou um momento em que ela até ficou tipo só... Ah, vamos lá, só para tu experimentares o creme, sabe? Só para tu experimentares o creme. Eles foram lá para a empresa da Paula, eles experimentaram o creme, porque o creme que ela estava prestes a lançar era um creme masculino. Aquele creme que ela estava experimentando nele. E, bom, não deu muito certo, porque apareceu aquele Marcelo que fez um escândalo desnecessário. Como se ele gostasse da Paula. Não gostava da Paula, era um interesseiro, um pilantra, pistoleiro. Então, nossa, aquele era o... Sabe... Ah, só para vocês terem noção. Ele vendia informações para a inimiga dela, a Carmen. Inclusive, ele dormia com a inimiga dele, a Carmen, só para vocês terem noção. Então, ele não era uma pessoa muito legal. E, bom, como eu disse na parte anterior, eu fiquei um bocado triste quando o neném decidiu aceitar o convite da Carmen. Foi ao lançamento da Carmen, porque a Carmen também lançou um produto. E, nossa, a Paula ficou muito sentida. Porque ela ficou tipo, nossa, neném, eu fiz a mesma proposta para ti e tu recusaste. E com a Carmen tu queres aceitar. Então, aquilo mexeu com ela. E aquele lançamento foi muito humilhante para a Paula, porque a Carmen apareceu lá, falou sobre o ex-marido que já faleceu da Paula. Que o ex-marido não amava a Paula. Que a Paula era só uma interesseira também. Tudo isso porque o ex-marido da Paula já teve um relacionamento com a Carmen. E resolveu trocar a Carmen pela Paula e casar com a Paula. Então, aquilo mexeu muito com a Paula, porque não era verdade. E a Paula saiu desnorteada. O neném foi atrás da Paula. Até porque gostei que a Carmen jogou a verdade na cara do neném. Tipo, eu não queria ninguém. Eu só te usei para fazer mal à Paula. Bem feito. Por que ser tão burrinho assim, sabe? Mas já acontece que o neném levou a Paula. A Paula não queria ficar sozinha. O neném levou a Paula para a casa dele. E nesse processo todo, a Paula se declarou para o neném. Porque o neném perguntou. Olha, a Carmen disse que tu está apaixonado por mim. Ela falou a verdade. Que estava apaixonada. Até porque o pessoal, para nós, já estava assim nas vistas. Paula vivia seguindo o neném para cima e para baixo. É óbvio que ela estava apaixonada. E eles acabaram dormindo juntos. Isso foi um desastre. Porque o neném tinha feito uma promessa ao santo dele. E não ia se manter. Ou não ia ter nenhuma relação íntima com ninguém. Até que ele marcasse um golo. E para ele marcar um golo, ele precisaria primeiro ter uma equipe de futebol. E ele não tinha. Então, é por isso que a mãe e as ex-mulheres ficaram tipo. Nossa, você quebrou a promessa com o santo e tudo mais. Porque era uma promessa que ele tinha feito. E dali para frente, a Paula vivia correndo atrás do neném. Vivia tentando o neném. O neném tentando resistir, resistir, resistir. Até o momento que eles foram para o hotel. Como vocês bem viram. Eles não foram para o hotel para fazer alguma coisa assim, não. Eles foram para o hotel porque queriam ajudar a Flávia. A Flávia é a moça que também teve um encontro com a morte lá, entendem? Então, eles queriam ajudar a Flávia. E bom, desde que eles voltaram até, era os quatro anos assim. Em sintonia, um ajudando o outro. E é basicamente isso. E se vocês querem ver, se o neném namora com a Paula ou não. Se eles ficam junto com o tio ou não. Se o neném consegue entrar numa equipa. Não tem muita coisa ainda para acontecer. Assistam a parte 5. Que eu vou postar amanhã, exatamente. Amanhã aqui no canal, se Deus me permitir. Vemo-nos lá. Isso é mais demora, isso é mais relação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.